O que é isso? Eu preciso que eu caia. Eu preciso que eu caia. Deixa eu fazer live no YouTube. Só a pessoa precisa cumprir, porque a pessoa entrou e saiu da vida que era. Logo assim, o dia de chicio dela existe o sonar deles. Existimos com uma parcela de um cinto. As sandalinhas estão passadas, vão precisar fazer. O dia é de chicio dela. Você não tem que querer atuar Gosto de um bolzinho No lacinho dele Ai Jesus Desligar aqui que eu vou marcar Não, 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 não